Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Sagato Historiador e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um tema muito importante. Eu estava vendo um tempo atrás, já e eu queria gravar um vídeo falando sobre isso, a questão do Whindersson Nunes falando falando sobre os nordestinos que vieram para São Paulo. Ele estava conversando com o Igor lá do canal Podcast, o Flow Podcast, que é o primeiro podcast do Brasil, o maior, inclusive. Mas assim, e nessa conversa, eu lembro muito bem do que o Whindersson Nunes, mas não lembro muito bem com quem que ele estava falando, mas eu acho que era com o Igor. Ele fala assim, ah, o nordestino vem do nordeste, vem para São Paulo, pega lá o trabalho, vai fazer o reboco, aí o cara oferece 15 reais ou 150 reais, o nordestino faz. E eu acho que essa, pode ocorrer casos nesse nível, mas eu acho que é um bagulho muito raro, muito raro. E se o cara faz isso é uma vez com a pessoa só. Por que que eu digo isso, tá? Por que que eu digo isso? Então, eu vou tratar desse tema. Então, vai se inscrevendo no canal, assine as notificações. Caso você queira conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram, Sagate Historiador, tá? Se encontra no meu canal Sagate Historiador. Então, a gente bora trocar uma ideia. Caso queira fazer alguma doação também, tem uma chave fixe na descrição do vídeo. E vambora. Então, o Whindersson estava com esse papo, com essa questão. E eu acho que é uma visão muito, não vou dizer que é deturpada de nós paulistas, porque pode ser que ocorreu, pode ser que casos ocorreram, a pessoa veio trabalhar e veio num processo de semiescravidão. Só que, eu como paulista, eu digo pra você uma coisa. Eu digo, como paulista, como alguém que cresceu nos anos 2000 ali, eu sou nascido em 90, cresceu nos anos 2000, 80% da população da minha cidade é de nordestino. Onde eu moro atualmente aqui, Caçapável, eu nasci em Leme, tá? Então, boa parte da população de Leme é nordestino descendente. Eu sou um deles, por exemplo. Aqui em Caçapável, muita gente tem muito nordestino aqui, cara, muito nordestino. É uma situação bem parecida. E eu vou dizer pra você o seguinte. Conversando com nordestinos que moram aqui há muito tempo, que vieram aqui, que fizeram trabalho de base, né? Cortar cana, pedreiro e por aí vai. Eu tenho algumas, pelo menos eu vou contar uma história aqui, mas eu tenho algumas experiências. E é o seguinte. O paulista, ele não faz diferenciação entre nordestino e paulista na hora do trabalho. O paulista, ele quer que você faça o trabalho. Ele quer que você faça o trabalho. Se tem duas pessoas pra trabalhar, ele vai ver quem oferece a melhor proposta, ou quem ele acha que é mais capaz. Mas isso, se o cara é baiano, ou se ele é cearense, ou se ele é paulista, se ele é paranaense, pro paulista dane-se. Eu falo porque o Whindersson falou assim, ah, o nordestino vem e faz a parede por 150 reais. Eu trabalho na construção civil. Eu sou professor, sou formado em história, mas estou trabalhando em pedreiro porque o nosso estado é um negócio mágico. Falta professor na escola, mas você não consegue atribuir a aula. É muito louco isso aí, né? Você chega pras pessoas que estudam, pros pais, pros filhos. Eles falam, não, tá faltando professor. Aí você chega na escola, você não consegue atribuir a aula. Falta professor, mas você não tem aula pra atribuir. Eu não entendo essa coisa, mas tudo bem. Então, enquanto isso, eu faço a função que eu exerço desde os meus 17 anos de idade. Tenho 32, tá? Então, não é um dia, dois dias, não. Por exemplo, eu estava no trabalho, o dono do serviço, o empreiteiro, era paulista, e ele pagava mais pro cara que era cearense. Ele pagava mais pro cearense do que pra mim. Então, esse papo de que, ah, o cearense, o nordestino ganha menos, ou ele se propõe a ganhar menos, é um discurso que eu particularmente olho como alguém que trabalha, de fato, na área. Convivo com o nordestino, lido com muita gente. Não, não é real. Então, os gesseiros aqui, os gesseiros, tá? Gesseiro, o cara que mexe com o gesseiro. Os melhores gesseiros, os mais bem pagos, ganham mais do que pedreiro, porque eles trabalham por metro, quadrado, então eles trabalham na empreita deles, que chegam a ganhar 300 reais. Reza a lenda que alguns ganham isso aí. O gesseiro, a maior parte deles são nordestinos. Então, o cara não vem lá do Ceará pra ganhar pouco. Ele não vem do Ceará pra ganhar pouco. Meu cunhado, minha esposa é cearense, tá? Meu cunhado, ele é paraibano, alguma coisa assim. Ô, Maria, o João é pernambucano, né? O João, é. Então, o meu cunhado, o metalúrgico, trabalhou com o Lula, pô. Quase 80 anos. Cara, ganhava bem. O que que acontece? O paulista é o seguinte, tem o trabalho pra ser feito, você vai fazer e ponto, acabou. Não importa quem você seja, da onde que você tenha vindo. Da onde que você tenha vindo. Agora, a questão é o seguinte. Uma coisa que o Whindersson Nunes, ele não parou pra refletir, é a questão da mão de obra qualificada. Então, por exemplo, chega lá o nordestino, por exemplo, seja lá quem for. Inclusive, eu também sou paulista. Mas, eu comecei, eu entrei no mercado de trabalho. Eu entro no mercado de trabalho. Qual que é a minha profissão? Nenhuma. Vou entrar como ajudante. Claro que seu salário vai ser baixo. Mas, se vem pedreiro, carpinteiro, cortador de cana. E eu vou voltar aos anos 90. Se vem pedreiro, carpinteiro, cortador de cana. Ganha bem, cara. Ganha bem. Ganhava bem. Ganha bem. Entendeu? Ganha bem. Se você vem com profissão ou com disposição pra trabalhar, você ganha bem. Então, achar que o nordestino ganhava menos no estado de São Paulo, eu não... Pela experiência que eu tenho com os nordestinos que eu tive, contato que são cearenses, pernambucanos, alagoanos, baianos, não tem dessa, não. Não tem dessa, não. Sempre foi igual. O que acontece é o nível de profissionalidade. Se o cara é profissional e sabe, não tem conversa. Falo por quê? O cara que foi meu padrasto por um tempo, minha mãe, cara, ele entrou numa obra, ele era cortador de cana. Com o passar do tempo, as máquinas foram tomando, e aí foi se perdendo o cortador de cana. Hoje é uma profissão meio que extinta, até onde eu sei aqui no estado de São Paulo. São alguns lugares específicos. Ele entrou como servente pedreiro. Por quê? A profissão dele era cortador de cana. Ele chegou na obra, é otário. Não vai querer que o cara que era cortador de cana chegue ganhando igual cortador de cana, servindo massa. O cara pegou, começou a trabalhar, começou a pegar na colher, porque é proativo, esse pernambucano, proativo. E, velho, logo, logo, os caras já estavam querendo colocar ele como líder de equipe. Sem muito... Não é que é sem muito conhecimento de obra, mas viu que ele tinha capacidade de liderança. Ivan é o nome dele. Entende? Então, se o cara tem disposição, se o cara tem profissionalidade, tem liderança, não importa. O paulista não tem preconceito com isso. O paulista não tem preconceito com isso. E, como eu digo, como eu disse, às vezes até o cara, ele chega a ganhar mais do que o paulista. Por quê? Porque não importa pra nós a sua origem. Pro paulista, em geral, não importa a sua origem. O que importa é a sua profissionalidade, a sua capacidade de exercer uma função. O que se tem, o que eu percebo aqui, por exemplo, no caso da região que eu tenho aqui, que eu convivo aqui, região do Vale do Paraíba, é que parece que tem um pessoal que tem uma treta com o pessoal da capital. Se o cara meio que veio da capital, assim, tipo, o pessoal, dependendo da região, o pessoal é estranho. Minha esposa falou que São José do Rio Preto também era assim. Ela morou muito tempo lá em São José do Rio Preto. Ela falou, só porque a gente veio da capital. Ela é cearense, mas a maior parte da vida dela foi em São Paulo. Ela chegou lá e o pessoal tinha dificuldade de dar emprego, de dar oportunidade, por aí vai. Então, existe a treta da capital com algumas cidades interioranas. Então, não importa. Olha que ela é cearense, mas morou muito tempo em São Paulo. Eu cresci em São Paulo, na região do Interlagos, quando foi para o interior, o pessoal meio que tinha essas dificuldades. Mas não porque ela era nordestina, ou não porque... Não, é porque sabia que veio da capital. Então, o que eu acho estranho é que, assim, a visão do Whindersson, o Whindersson, ele... ele fez sucesso na internet, então, eu não sei em que momento ele veio para São Paulo com que quantia de dinheiro, se ele veio para cá para vencer, para trabalhar de garçom, alguma coisa assim, não sei. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu particularmente digo que eu discordo dele. inclusive, eu tenho um amigo que é cearense, esse amigo meu, ele falou o seguinte, meu irmão veio para cá, para São Paulo, cearense, do Ceará, quando o irmão dele veio para cá, e aí tinha que acordar quatro horas, cinco horas da manhã para cortar cana, o cara queria juntar as coisas dele e voltar para o Ceará, rapaz. Mas eu falava, por que ele queria voltar para o Ceará? Porque lá no Ceará ele acordava oito horas, nove horas, ia para a roça um pouquinho mais tarde. quando veio para cá para trabalhar na lavoura aqui em São Paulo, o bichão estava louco, o bichão não queria, não queria não, queria não, queria não, queria não, queria voltar. Então, a questão é, não é se você é nordestino ou não, a questão é se você tem disposição para trabalhar, porque em São Paulo quem tem disposição para trabalhar, vai trabalhar. E olha que eu já morei em locais em que o cara ele está precisando de você, ele está precisando de um funcionário, mas se você não tiver uma indicação de alguém conhecido, você não trabalha na obra, na obra, na obra, ele não te contrata, a não ser que você seja indicado por alguém que, já o paulista não tem isso, você passou lá, está precisando, ele pega seu telefone, mais tarde ele te liga, mais tarde ele te liga. Então, eu particularmente olho para essa, para essa, para essa fala do, do, do Whindersson, para essa maneira como ele abordou o tema, eu vejo que ele foi muito simplório, não estou dizendo que não aconteça, pode acontecer do cara chegar a ser pedreiro, chegou novo na cidade, aí aparece lá o cara o reboco lá, o reboco está a 20 reais, o cara empreita ele a 10, pode acontecer, mas isso é só o primeiro serviço, porque quando ele fazer o reboco, ele vai conhecer outros pedreiros, vai saber como é que está o valor, pega outros contatos, e aí mete, mete bronca, entendeu? Deixa eu só ver uma coisinha aqui, deu uma pane nos meus monitores, aqui eu acho que foi uma queda de energia, entende? Então, sinceramente falando, eu acho que o Whindersson, ele se equivocou, pode acontecer isso de primeiro, mas a pessoa, ela pega contato, que é natural, cara, você chega num lugar, o cara fala, eu pago 100 reais o dia do pedreiro, aí quando você vai descobrir, o dia do pedreiro está 130, 140, 150, entendeu? Pode acontecer, mas aí não é porque o cara é nordestino, é porque ele chegou no local, e ele pegou alguém que paga pouco, ou o cara, naquele serviço, para conhecer a pessoa, apesar que aqui em São Paulo, eu não vi isso não, eu não vi isso não, o cara, você chegar no lugar, o cara perguntar para você, você trabalha no que? Eu sou pedreiro, você é pedreiro? Vamos lá então, quanto que é a sua diária? Aí você fala, sei lá, 150, 200 reais o dia, 200 eu não pago, pago para os meus pedreiros tanto, se você quiser vir, pode vir, e aí, aconteceu essa situação, é de sempre negociar isso, então não tem dessa de, você trabalha por 120 para mim, para eu ver seu serviço, não, não tem dessa, ou, você combina o salário com a pessoa, antes todos os pedreiros, todos os empreiteiros que eu trabalhei aqui, foi assim, inclusive, tem diferenças de pedreiro para pedreiro, como assim diferenças de pedreiro? Tem o pedreiro que é azulejista, que ganha mais, porque o serviço dele é outro modelo, tem o pedreiro que lidera serviço, tem o pedreiro que, né, então cada tipo de pedreiro, cada, você tem, você tem vários níveis de pedreiro, que cada um ganha o seu salário, o seu rendimento, o seu combinado com o patrão, então, eu mesmo, como eu disse, já trabalhei em uma obra que o, o, o cearense, o nordestino, ganhava mais do que eu, e eu sou paulista, porra, eu sou nascido no estado de São Paulo, mas por que que o cara ganhava mais do que eu? Porque ele faz um assentamento de lajota melhor que o meu, fazia do jeito que o patrão gostava, né, então, porra, é profissionalidade, é profissionalidade, enquanto que o patrão me deixava nas, nas bocas de fumo, na boca de fumo, nos trampos, né, nas bocas escuras, né, nos trampos mais pesados, nos trampos mais brutos e tal, e deixava ele, sei lá, fazendo assentamento bloco de piscina, ele nunca deixou assentar bloco de piscina, o cara deixava assentar bloco de piscina, eu ia fazer muro, por exemplo, então, era desse jeito, a qualidade de serviço, você tinha, você tem, você é pago pela, pela qualidade do seu serviço, né, e se alguém vir e falar, não, mas aqui não sei o que não, cara, é assim, pedreiro bom ganha mais, pedreiro ruim ganha menos, né, o pedreiro nem tão bom, não vai querer que ele ganhe igual a um pedreiro bom, então, é o combinado com o patrão, com a qualidade de serviço, ponto, mas aí, não é cor de pele, não é região que você veio, não é o sotaque, mas sim, a qualidade que você consegue exercer, ponto, e fazia tempo que eu queria falar sobre isso, mas, eu não encontrava um insight certo, nem sei se esse foi um insight certo, mas, é, fica aí, beleza, fica minha, meu comentário, minha, minha, minha opinião sobre essa fala do Whindersson Nunes, sinceramente, não acho que, não acho que seja uma coisa, é uma opinião dele, é a perspectiva que ele tem, sobre com a relação a São Paulo, com relação a trabalho, mas, falando de alguém que conhece o trabalho básico, o trabalho bruto, de perto, conviveu com gente que é cortador de cana, eu não cortei cana, tá gente, eu já não, eu não tive essa oportunidade, eu não tive essa experiência, essa oportunidade, aqui na minha região, tem uns cortadores de cana, como eu já tenho profissão de pedreiro, por que que eu vou cortar cana, né, e os cortadores de cana aqui ganham bem, ganham bem, ganham, chegou a ganhar um pouquinho mais do que o pedreiro, é, é, a perspectiva que ele tem, né, do, 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 talvez seja uma perspectiva do, do, do cearense, o Whindersson não é nordestino, ele é nordestino, mas ele não é cearense, ele é do Pará, alguma coisa assim, do, né, ele é do Piauí, do Piauí, é, da perspectiva de alguém que veio de lá, com já algum dinheiro, e que acha que é desse jeito, não é, não é, porque eu, moro aqui em São Paulo, nasci aqui em São Paulo, e eu afirmo pra você, que não funciona desse jeito aqui, é isso que eu conheço, algumas cidades do estado de São Paulo, né, Irasununga, Leme, Caçapava, São José, né, Taubaté, com isso, né, converso com muito nordestino, porque eu gosto de nordestino, cara, cara, se tem um povo da hora de se trabalhar, é com nordestino, é dando risado o dia inteiro, dando risado o dia inteiro, cara, eu, eu, eu gosto de nordestino, cara, falar pra você, eu morei 11 anos em Paraná, cara, e sabe porque que eu senti a saudade? Do nordestino, cara, trabalhando com a Lagoana, seu Manolo, seu Manuel, cara, tipo, cara, o dia inteiro, o cara tirando sarro, tirando, brincando, né, e aquela abordagem, né, porque o nordestino, ele brinca com você, ele tira sarro da sua cara, né, e você ri junto com ele, porque não tem como, não tem como, não tem como, já com o Paranaense, eu tinha dificuldade, porque o cara, ele fazia brincadeira, mas eu não sabia se ele tava brincando comigo ou tirando onda da minha cara, né, então eu ficava nisso, eu ficava nisso, mas pô, esse cara tá folgando pro meu lado ou ele tá tirando, tá brincando comigo, né, então eu não conseguia diferenciar essa brincadeira dentro dos Paranaenses, né, mas já o, o, não os Paranaenses em geral, o Maringaense em si, eu tenho que enfocar isso aí porque, eu convivi em Maringá, Paraná, entendeu, é uma região diferente, é uma região diferente do estado do Paraná em si, mas, é, é, é isso, então, alguém que tem experiência, convive com o Nordecido, convive com o Paulista, é, trabalha na obra pesada, é a experiência na construção que eu tenho, e se você falar que eu tô errado, é a minha experiência de vida, bicho, é a minha experiência de vida, se falar que eu tô errado, se você falar que eu tô errado ou que eu tô mentindo, aí, bicho, aí você vai ter que vir aqui, conviver comigo aqui uns, uns dois anos, pra você ver que, pô, não, é o, é o que o Sagat falou, é o que o Sagat falou, entendeu, então, um, um, não tem como, cara, não tem como, tá, então, é isso aí, tamo junto, é, fiquem com Deus, e, e até o próximo vídeo.